Acelera! A gente já teria chegado se o Roma não estivesse pilotando um Fort Knox móvel. Se liga no brilho, bebê. Estamos presos aqui dentro. É uma armadilha. É uma bomba enorme. E aí, Boldões, o que a gente vai explodir? O quê? O Vaticano? Nossa. Mas vocês vão pro inferno. Tom, sai daí! O grande Dom Toretto. Se não fosse você atrás daquele volante, eu não seria o homem que eu sou hoje. Mas agora, eu sou o homem que vai acabar com a sua família. Um pedacinho, um pedacinho. Espera! O diabo tá vindo. Donzinho, sabia que vinha atrás de mim? Que tal a gente começar o tiroteio pra ver no que dá? Hora de acabar com isso. Vamos cavar umas covas. Não dá pra confiar em você. Você também não tá entre meus melhores amigos. A cavalarinha chegou. Saúde. A gente precisa de armas. Carros. Nossa, que fo... Calcanhão. Você gosta de surpresa, Donzinho? Eu adoro. Eu ficaria aí se fosse você. Vai ter que bater mais forte pra isso. O jogo acabou. Você perdeu. É a sua última volta. E o cinto é... Então é melhor apertar o cinto. Vai! 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 Obrigado.